Falando aqui do bairro Caldeirões, local onde havia uma grande erosão aqui e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, está fazendo uma intervenção aqui para que o tráfego de veículos seja retomado novamente. O que está mostrando é que realmente estava bastante deteriorado e o material está sendo colocado para que haja reparação desse trecho e, como já foi explicado anteriormente pelo responsável da Secretaria de Infraestrutura, esse trecho aqui vai ser a infraestrutura restabelecida e, em seguida, virá o asfaltamento desta área.